E café é objeto de desejo dos cafeicultores que estão colhendo com a LS Tractor, né? O Maílson Antunes mandou ontem lá no terreirão dele, lá com a LS no terreirão ali, cabinado, ar-condicionado. A LS fala com os cafeicultores, também fala com os produtores de hortifrutis. E agora eu vou chamar a Mariana Aranha, com o apoio da LS, para nos dizer como é que estão os preços dos hortifrutis, Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde, João Batista. Muito boa tarde a todos que estão aqui ligados no Tempo e Dinheiro nesta terça-feira. Agora é comigo as cotações. Eu trago para vocês o tomate, salada longa vida, produtor de Mojiguassu, região de São Paulo, a caixa de 20 quilos comercializada a R$ 100, alta refletida ao produtor de tomates em 11,11%. Alta se confirmando ao longo da semana. E para a batata também a gente confere uma alta aí de mais de 14%. Asterix especial no Atacadê de São Paulo, saco de 25 quilos, segue cotado a R$ 98,00, com aumento de 14,45%. Vamos seguir e vamos falar da cenoura. O destaque de hoje, em que eu vou dizer da cenoura, é que a verão teresa lavada no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, a caixa de 20 quilos, tem cotação esta semana de R$ 63,33, com queda no preço em 19,5%. Segundo os especialistas, a oferta começa a aumentar aos poucos de cenoura com a colheita inicial de raízes de inverno. Mas a saída não está acompanhando esse crescimento, visto que o consumo permanece baixo. Vamos seguir? Vamos direto para a cebola. Eu vou falar da amarela híbrida, produtor de São José do Rio Par, do região de São Paulo. Cebola comercializada a R$ 1,65 o quilo, mantendo o preço com estabilidade. E na sequência, eu vou direto falar de maçã. A gala graúda, caixa de 18 quilos em Bacaria, no Rio Grande do Sul, segue cotada pelo produtor a R$ 106,50, com alta de 0,95%. E a mesma variedade, a gala graúda no atacado em São Paulo, a caixa de 18 quilos, cotada esta semana, a R$ 132,67, com recuo de 3,63% no preço. São essas informações, mas eu não encerro por aqui, não. Terça-feira tem destaque. Eu vou te convidar, João Batista, eu vou convidar todos que estão aqui no Tempo Dinheiro para a gente ir para uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, Tuparendi, que acaba de ganhar uma revenda da LS Tractors. A tecnologia da LS Tractors está chegando à fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A nova revenda foi inaugurada, sabe onde? Na cidade de Tuparendi. Isso mesmo, os produtores gaúchos podem conferir de perto agora na nova revenda os tratores da LS Tractors. E, claro, realizar um ótimo negócio. As fotos são da inauguração da revenda LS Tractor Coleto, no Rio Grande do Sul. Confira as fotos!